E uma coisa muito importante quando nós estudamos esses ensinamentos, estudamos o Dharma, é que nós devemos tentar estudar o Dharma a partir de uma atitude de questionamento, ou de raciocinar, refletir sobre os ensinamentos, ou contemplar sobre os ensinamentos. Mesmo que seja algo, quando nós ouvimos, sei lá, uma citação, mesmo que aquilo soe para nós como algo muito familiar, ou que faça muito sentido para nós, mesmo assim é necessário nós repetirmos aquela citação para nós mesmos, de novo, de novo. E nós precisamos raciocinar sobre aquela citação, o que nós chamamos de contemplação ou reflexão, até que você consiga tomar posse daquele ensinamento. No sentido de que você diga, não, isso é verdade, eu acredito nisso, isso faz completo sentido para mim. E, na verdade, o processo de aprendizado no Dharma, você passa o que se fala das três sabedorias, então a sabedoria do ouvir os ensinamentos, depois contemplar os ensinamentos, depois meditar sobre os ensinamentos, e aqui o processo da meditação é justamente quando nós chegamos nessa compreensão que vai adiante do intelecto. Quando nós ouvimos, nós estamos utilizando o nosso intelecto. Depois, quando nós contemplamos esse processo de raciocinar sobre aquilo que nós ouvimos, nos lembrando de novo e de novo, também nós estamos utilizando um processo intelectual. E aí, quando nós meditamos, a meditação aqui significa ir adiante da compreensão intelectual. Então, é quando nós realmente interiorizamos aquele ensinamento, é quando aquele ensinamento, que é uma ideia, um conceito, uma visão, quando isso realmente passa a fazer parte do nosso contínuo mental, se torna um hábito para nós. Então, naturalmente, você olha para as suas experiências de vida, você olha para os fenômenos a partir daquela visão, daquele entendimento. E aí, depois, nós precisamos ser capazes de repetir o ensinamento. Quando nós chegamos nesse estágio, digamos assim, de ensinar, e repetir de maneira clara e de forma autêntica, com o significado correto. Existe esse processo de contemplação dos ensinamentos, de reflexão dos ensinamentos, e ele é necessário porque isso pode levar tempo e a meditação, até que nós cheguemos, nós precisamos chegar nesse ponto em que nós compreendemos a visão que Gautama transmitiu. E aí, E aí